Hoje qualquer situação embaraçosa ou negativa contra mulheres, negros, LGBTs, por exemplo, que são as supostas minorias, podem acabar sendo interpretadas como machismo, sexismo, racismo ou homofobia. No entanto, posso garantir que nem todas as situações serão realmente algum tipo de intolerância, apesar de todos os esforços, especialmente da mídia, para que pareçam. Serana Williams, considerada a melhor tenista do mundo, perdeu recentemente um importante torneio para Naomi Osaka, que com apenas 20 anos desbancou a gigante Serena, algo que certamente não deve ter sido fácil para Serena aceitar. Mas a questão é que durante a partida da final desse campeonato, o árbitro precisou advertir a Serena três vezes. Primeiro porque aparentemente Serena recebeu instruções de seu técnico, algo proibido no tênis na vigência de uma partida. A segunda advertência foi por Serena ter quebrado intencionalmente a raquete, o que também é uma falta grave. E a terceira foi por Serena ter chamado o árbitro de ladrão. Não vou detalhar tintim por tintim, mas deixo algumas matérias na descrição. para que vocês vejam exatamente como aconteceu. O ponto é que aparentemente Serena agiu dessa forma porque não aceitou muito bem a derrota. E visivelmente se irritou. O que pretendo discutir com vocês é, primeiro, a importância de sermos preparados para a derrota. Eu me coloco no lugar da Serena e imagino a frustração dessa campeã gigantesca por ter perdido um campeonato tão importante para uma menina de 20 anos. É completamente compreensível a raiva, a decepção por isso, mas é a vida. O que eu vou dizer pode parecer meio clichê, mas é um dos clichês mais certeiros que existem. Na vida a gente às vezes ganha, às vezes perde. Por muito tempo podemos estar no topo até que chega alguém e ocupa esse lugar. E como é importante que a gente possa se preparar para isso? É importante ficarmos satisfeitos com tudo que aprendemos até chegar à vitória e ficar sempre feliz com ela, é lógico, mas é essencial que nosso psicológico esteja consciente de que não somos imbatíveis e nem sempre teremos a vitória. Uma vez em terapia com uma baita, uma psicóloga, eu disse que eu ficava muito receosa de cantar em público porque eu tinha consciência de que sempre iria aparecer alguém que cantasse melhor. E ela me disse duas coisas muito bacanas. A primeira foi que não é questão de ser melhor ou pior, mas sim de eu ter o meu talento e a outra pessoa ter o talento dela, embora pareçam o mesmo talento que é cantar. Mas a questão é que somos diferentes nesse talento, que não significa que uma seja melhor e outra pior. Só somos diferentes. Mas a segunda coisa que ela me disse foi que, mesmo que realmente, de fato, aparecesse alguém melhor, com mais técnica, mais carisma, mais afinação, enfim, o caso é que é algo natural. Mas as pessoas não são acostumadas a lidar com isso porque não são ensinadas a lidar com isso. Pelo contrário, somos sempre cobrados para competir, vencer, ser os melhores em tudo, superar os outros. Mas aí nos vemos completamente perdidos quando alguém nos vence porque não fomos preparados para uma possível derrota. E por isso eu passei a carregar um lema muito importante, que é focar nos meus talentos e não nos talentos alheios. Ou seja, eu devo me superar a cada dia e não superar o meu vizinho. Buscar o aperfeiçoamento pessoal me coloca como vencedora de mim mesma. E isso é importante porque quando a derrota surgir, ao menos eu vou saber que eu fiz o meu melhor. E azar se eu perdi para fulana, pelo menos estou consciente de que dei o meu máximo naquilo. Creio que ter essa consciência evita muita frustração e faz com que o trabalho que amamos fazer e o nosso talento se torne prazeroso e não um fardo e uma eterna disputa de poder, uma necessidade constante de ser melhor que os adversários. E geralmente quando colocamos amor nos nossos trabalhos, eles ficam mais agradáveis e consequentemente com mais qualidade. Tudo que se faz com prazer se torna melhor, não é? Óbvio que podemos ficar tristes com a derrota e felizes com a vitória, mas mais importante do que isso é saber que internamente, independente de vencer ou perder, estaremos felizes com o que estivermos fazendo e satisfeitos com os nossos esforços. O segundo ponto, ainda sobre o exemplo da Serena Williams, é a importância de reconhecermos nossas falhas e não culpar os outros por nossas frustrações, nem encontrar desculpas infundadas para os nossos problemas e reações. Ainda estou tentando aprender essa lição, mas vamos lá. A Serena cometeu faltas graves durante a partida, faltas que ela sabia que não podia cometer. Ainda assim, ela chamou o árbitro de sexista, acusação totalmente fora do contexto. Pelo que parece, ele não fez o que fez por Serena ser mulher, mas sim por ela ter cometido faltas. Não tem nada a ver, até porque ele fez isso também com o Nadal, e aí, foi sexismo também? E certamente já fez com outros tenistas. E o problema é que Serena não quis admitir suas falhas e fez de tudo para empurrar a responsabilidade para o árbitro, usando inclusive um discurso totalmente fora de nexo, né, para tentar se esquivar da responsabilidade pelos seus atos. Todo mundo erra, todo mundo às vezes surta, quem nunca surtou? Mas creio que mais importante do que não surtar, é reconhecer nossos momentos de insensatez, de destempero e não responsabilizar os outros pelas consequências dos nossos atos. Existem muitos problemas emocionais envolvidos nisso, né? Problema de ego, de insegurança. No caso de uma pessoa tão talentosa, famosa como a Serena, há problema também de uma baita pressão psicológica, aquela exigência de que ela precisa vencer sempre. Eu compreendo o lado de pessoas como a Serena. Não deve ser fácil viver com a pressão de ser a melhor do mundo o tempo todo. E claro, ela tentou lidar com a situação da forma como deu na hora. E por isso mesmo volto a enfatizar a importância de tentarmos nos preparar para a derrota, para as frustrações, para a realidade de que um dia alguém pode nos superar naquilo que somos melhores. Mas entender que apesar disso tudo, perder e errar não é o fim do mundo, né? E que mais importante do que vencer é dar o nosso melhor naquilo que amamos fazer. Então por hoje é isso, meus amigos. Fiquem firmes e fortes sempre. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e comentar o que você achou, deixar a sua opinião, o seu parecer técnico, jurídico, social, enfim, aqui nos comentários. Tá bom? Então um beijão e até a próxima! Música Música Música